Olá, amigos da Boa Música! Tudo bom com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar sobre o álbum do Roberto Carlos de 1975. Esse aqui. Este álbum aqui de 1975. Esse é um álbum que nós temos músicas de vários estilos. O Roberto Carlos tem algumas músicas diferentes aqui, de novos compositores e novas influências até de outras línguas também. A primeira música do álbum é uma releitura de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Com o álbum é de 1975 e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno é de 1965, faziam 10 anos do movimento Jovem Guarda. Então, Roberto Carlos, uma espécie de homenagem, uma espécie de volta às origens, volta no tempo, grava Quero Que Vá Tudo Pro Inferno com um novo arranjo, com uma nova roupagem. Aliás, esse disco tem quatro arranjadores diferentes, Chiquinho de Moraes, Jimmy Weissner, tem também o Oz Hotz e tem também o Lee Holsbrink. Então, é um álbum bem produzido, foi produzido aqui no Brasil e nos Estados Unidos novamente. Começa com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, com uma nova roupagem, um novo arranjo, muito bonito. A segunda faixa é o Quintal do Vizinho, que é uma música mais pacifista, aquela música mais de amizade. Tivemos Eu Quero Apenas no álbum anterior e agora o Quintal do Vizinho, que tem uma melodia gostosa, tem um arranjo bonito, música de Roberto Erasmo, o Quintal do Vizinho. A faixa número 3 é Inovidable, uma música de Giulio Gutiérrez. Já é uma música no estilo castilhano, no estilo espanhol, aquelas influências do Roberto Carlos da língua hispânica. Inovidable, que é um grande clássico da música latina. A faixa número 4 é Amanheceu. Amanheceu, se não me engano, de Benito de Paula, exatamente. Benito de Paula, uma música bonita, também tem um arranjo bonito, e eu gosto muito dessa música. É a segunda faixa que o Roberto Carlos grava de Benito de Paula. No disco anterior já havia gravado Quero Ver Você de Perto. A faixa número 5 é Existe Algo Errado, a música de Maurício Duboc e Carlos Collar. O grande Carlos Collar, Maurício Duboc, essa dupla de compositores que fizeram músicas para outras duplas, outros cantores, grupos, enfim. São compositores consagrados e começaram a participar mais dos discos de Roberto Carlos. A faixa número 6 é, olha, uma música bem conhecida dos fãs de Roberto Carlos, olha, uma música já do estilo mais madura, do estilo mais romântico, profundo, né? A faixa número 7, que já seria o lado B do disco, né? Além do Horizonte, que é um dos maiores clássicos do bestial com artigo, que é a música de Roberto Erasmo, um arranjo bonito também, né? Que se destaca nessa música são os arranjos. Além da letra, lógico, né? Muita criatividade e muita inspiração dessa dupla fenomenal, né? A faixa número 8 é Elas por Elas, música de Zoldo e Milton Carlos. É uma música... são dois compositores que estão sempre, nos anos 70 principalmente, participaram muito dos discos de Roberto Carlos, com muito destaque, são um dos principais compositores dessa época. É uma música muito bonita, eu gosto muito do arranjo dessa música, Elas por Elas. Vale a pena conferir. A faixa número 9 é Desenhos na Parede, música de Beto Ruschel e César de Mendes. Não gosto muito dessa música, eu particularmente não é das minhas favoritas, Desenhos na Parede não é uma música que me agrade muito, mas vale o registro. Já a música número 10 é um dos maiores clássicos do disco, que é Seu Corpo, né? Música de Roberto e Erasmo, que tem um arranjo lindo, maravilhoso, e de muita inspiração à letra também, né? Uma música de tema mais romântico, mais sensual, mais madura, né? Dessa fase do Roberto Carlos, dos anos 70. E a faixa número 11 é música estilo boliviana, né? De influência boliviana, música boliviana, que é Elemonhaquenho, que tem uma flauta boliviana muito em destaque, né? É uma música bem interessante, né? Que sai do estilo tradicional de Roberto Carlos. Mas o Roberto sempre teve influências de vários estilos, principalmente nos anos 70, né? Com a música cigana, agora a música boliviana, a linha hispânica mexicana com Armando Manzaneiro, sempre nos anos 70 tendo essas influências da língua hispânica. Essa música também vale muito a pena escutar. E a última faixa do disco, que é uma música de Fagner e Belchior, que é um clássico também, uma das mais destacadas desse disco, que é um curipe, né? Uma música que o Fagner, no começo de carreira, junto com o Belchior, compôs e o Roberto Carlos gravou. Depois eles tiveram uma participação no especial da Globo de 1991, se não me engano, cantando essa música. Depois entrou no disco do Reitus, né? É muito interessante, gosto muito da letra, da melodia, do arranjo. Vale a pena esse disco, né? De 1975, com arranjos cada vez melhores, cada vez mais modernos. Vale a pena ter o álbum por causa dessas músicas. Então é isso, pessoal. Esse é o álbum do Roberto Carlos de 1975. Ele não tem contra-capa, porque é um CD, né? Quem tem o LP tem uma foto atrás do Roberto. Nos meus vídeos, eu coloco sempre, quando eu coloco as músicas do disco no meu canal, vocês veem que tem a capa e a contra-capa do disco. Então eu sempre me apresento para as pessoas conhecerem o álbum e conhecerem a música, os principais. Tá? Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, se vocês não são inscritos. E deem um likezinho para ajudar ao crescimento, para as pessoas que ainda não conhecem os discos da fundo do Roberto Carlos, essas obras, né? Porque muita gente conhece as principais músicas, mas não todas as músicas, né? Não conhecem... Às vezes conhecem uma versão, mas não conhecem outra versão da música. Conhecem uma fase da música, da carreira do artista. E esses vídeos eu faço mais para divulgar e para a pessoa conhecer um pouco mais. E quem conhece um pouco mais acaba se apaixonando, acaba gostando cada vez mais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.